Cuidado com a forma como você enxerga o seu time. A sua visão pode se refletir diretamente no desempenho da sua equipe, sabia disso? Fala galera, eu sou Leandro Vieira, fundador e CEO do administradores.com e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre profecia autorrealizável e como que isso pode afetar no seu desempenho e no desempenho do seu time. E esse negócio é poderoso. Mas antes de começar, se você ainda não segue o nosso canal, não marca a bobeira. Esse é o canal que toda pessoa que quer ter sucesso no mundo dos negócios deve seguir. Então coloca pra seguir agora, ativa as notificações, porque não vai faltar conteúdos ótimos aí no seu feed, beleza? Muito bem, você já ouviu falar em profecia autorrealizável? Esse termo foi cunhado em 1949 pelo sociólogo americano Robert Merton. Ele diz respeito às previsões que a gente costuma fazer e por acreditarmos tanto nelas, elas acabam moldando o nosso próprio comportamento de forma que essa profecia acaba se tornando real. Nas palavras do próprio autor, a profecia autorrealizável é no início uma definição falsa da situação que suscita o novo comportamento e assim faz com que a concepção originalmente falsa se torne verdadeira. E é isso, já aconteceu com você? Comenta aqui embaixo porque esse é um tema que eu curto demais e eu vou adorar saber também dos seus casos, beleza? Um exemplo prático desse efeito foi comprovado pelos professores Robert Rosenthal e Lenore Jacobson na década de 60. Eles conduziram um estudo em uma escola fundamental da Califórnia que consistia basicamente no seguinte. No começo do ano, eles realizaram um teste de inteligência para medir o QI de todas as crianças da escola. Em cada sala de aula, eles separaram aleatoriamente 20% dos alunos e disseram aos professores que aquelas crianças, aqueles 20%, tinham um grande potencial intelectual e que eles deveriam apresentar um desempenho surpreendente durante o ano, enquanto as demais crianças eram crianças com potencial normal. Mas, na verdade, não existia nenhuma diferença entre esses dois grupos. Essa foi a conversa que eles contaram com os professores. A única diferença entre os dois grupos era somente a expectativa dos professores, que nada sabiam sobre esse experimento que estava sendo realizado. Muito bem, chegou o fim do ano e as crianças foram testadas novamente. E olha só o que aconteceu. Aquelas crianças que os professores foram induzidos a acreditar que eram as mais inteligentes, que tinham um desempenho superior às demais, tiveram realmente um desempenho bastante superior a todas as outras crianças da escola. Mas como se não existia nenhuma diferença real entre essas crianças e as outras demais crianças da escola? Era tudo um papo dos pesquisadores. É aqui que entra o poder da profecia autorealizada. Apenas o olhar dos professores sobre um grupo aleatório de crianças, esperando que elas fossem as mais inteligentes e as mais talentosas da escola, determinou que eles as tratassem dessa forma. E, no fim das contas, os resultados desse grupo foram muito superiores aos dos demais alunos. Os professores Rosenthal e Jacobson denominaram esse fenômeno como efeito pigmaleão, também conhecido como efeito Rosenthal. E ele determina que quanto maiores forem as expectativas que a gente tem com relação a uma pessoa, melhor vai ser o seu desempenho. E o contrário também é verdadeiro. E aí, como é que isso funciona no mundo da administração e da gestão? Bom, por aqui, David McGregor, que é conhecido pela teoria X e Y, conduziu um estudo, também na década de 60, e concluiu basicamente a mesma coisa. Quando um gestor tem boas expectativas sobre sua equipe, essas expectativas geralmente se concretizam. Quando sua visão sobre seus colaboradores é negativa, ele tende a agir de forma reativa a essa visão e acaba tornando essa visão em uma realidade. E é batata, pessoal. O administrador MILP, que não enxerga o verdadeiro valor da sua equipe, vai materializar inevitavelmente essa visão estreita nos seus resultados. Ele é aquele cara que está sempre resumulhando pra si mesmo. Ah, esses caras são os incompetentes mesmo. E ele não vai estar errado, porque a tendência de que essa profecia se concretize é muito forte. Qual que é o meu recado de hoje? Para inspirar pessoas, você deve saber, antes de tudo, inspirar-se com elas. Saber reconhecer o talento e a singularidade de cada colaborador é o primeiro passo pra alavancar a força de uma organização e conduzi-la a outros níveis, fazendo com que ela avance de uma forma muito positiva, com as melhores contribuições de cada colaborador. Liderar, pessoal, não é só dar o exemplo. Liderar também é saber enxergar a riqueza que cada membro da equipe traz dentro de si. Curtiu o nosso vídeo de hoje? Se você tem um chefe pé no saco, manda pra ele também, que talvez o cara possa até mudar de postura depois de assistir esse conteúdo de hoje. Não esquece também de deixar o seu comentário, dizendo que lições você extraiu do nosso conteúdo de hoje. Conto com você e espero todos vocês no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho